É como o pingo da chuva Na borboleta A asa é seda e não deixa a água passar Meus olhos ficam olhando a sua esperteza E sem vacilo não se entrega ao sabiá Já foi lagarta, mas agora é borboleta De flor em flor, colhendo mel, vive a bailar Bem satisfeita, vou em busca de um lugar Que sem vacilo não se entrega ao sabiá 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 Tchau, tchau.